Choveu forte, né? Hoje à tarde aqui em São Paulo e houve alerta de enchentes para zonas norte, leste, oeste e também nas marginais, Pinheiros e Tietê. Praticamente a cidade toda, né? Agora vamos ver se essa chuva continua amanhã com Mariana Armentano, que mostra os detalhes da previsão. A quinta-feira promete chuvas em boa parte do país e há grandes volumes previstos. É que áreas de instabilidade somadas a um sistema de baixa pressão que está no mar e o ar quente e úmido que predomina no Brasil organizam nuvens de chuva em toda essa área mais escura no mapa, desde o sul do país, pegando boa parte do sudeste até o norte do Brasil. Mas os maiores volumes são esperados para o leste de São Paulo, sul de Minas Gerais, sul do Rio de Janeiro e para o leste de Santa Catarina e do Paraná. A máxima não passa dos 24 graus em Curitiba, 25 em Porto Alegre e 26 em Florianópolis, mas chega aos 30 graus em Belo Horizonte e aos 31 no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo o tempo deve ficar mais instável, com chuva a qualquer hora, podendo ser forte em vários momentos, principalmente aqui na faixa leste do estado. No interior o predomínio ainda é de nuvens, mas pode chover a qualquer hora do dia e o tempo fica bem abafado. Faz até 28 graus em Marília, 32 graus em Botuporanga, faz 32 graus também na cidade de Ribeirão Preto e aqui na região metropolitana as temperaturas devem ficar bem amenas. Vamos ver? Nessa madrugada aqui na capital os termômetros devem chegar à marca dos 18 graus e durante a tarde a máxima vai aos 26. Na sexta o sol aparece um pouquinho mais e a máxima sobe para os 27 graus. E no sábado volta a fazer calor com termômetros na marca dos 29 graus durante o dia.